Olá a todos! Cá estamos mais uma vez para mais um vídeo. E o vídeo de hoje será para mostrar os meus cactos. Vamos dar aqui um passeiozinho por entre os meus cactos. Muitos deles já estão em botão, outros já têm pequenas flores. Chegou a primavera aqui a Portugal e então com ele vem as flores dos cactos. E então foi um pedido que já tive há algum tempo, de mais de que uma pessoa. De momento não me recordo o nome delas, mas cá está. Vamos lá então ver como é que eles estão. Os cactos por norma são plantinhas que eles aqui em minha casa dão pouquíssimo trabalho. É só mesmo regar de vez em quando, não é preciso tirar folhas velhas, ao contrário das suculentas. E depois os cactos são plantinhas que dão flores encantadoras. As rebúteas, por norma, também já começaram aqui a abrir a primeira florzinha. Depois tenho ali atrás mais uma rebútea com muitos botões. As rebúteas são encantadoras, porque eu durante muito tempo tenho sempre muitas flores a enfeitar aqui o meu cantinho. Aqui é um vasinho que eu penso que ainda não tive a oportunidade de vos mostrar. E então o que é que nós temos aqui? Temos aqui uma lobovia que também dá umas flores encantadoras. Depois este aqui também dá umas flores muito lindas que também já está em betãozinho. O nome deste é uma rebútea surice. É o nome que eu aqui tenho, que me deram. Depois tenho esta aqui, que é esta aqui. Deixa-me cá ver. É uma allpuntia, que eu também vou pôr na seleção dos cactos, porque tem muitas allpuntias que têm espetos. E então, este é uma reticulata conhecida por cobra. Estão a ver? Pronto, já que há um menino que ainda não cresceu muito. Vamos lá ver como é que se vai desenvolver aqui em casa. Depois tenho aqui mais outros cactos. Aqui é uma mamilaria. Esta aqui. Certo? E então, muito gira, foi a minha amiga, a Laura, que me deu. Esta também dá flores lindas, lindas. E então, são assim plantinhas que eu vou tendo aqui, sempre muito bonitas, na altura da floração. Todas as semanas eu tenho flores. Ano passado vocês tiveram a oportunidade de ver muitas flores de muitos cactos. Aqui tenho mais uma composição. Este aqui também está com betão. Este é o cacto Matucana. Mandi Sonirum. É um nome muito esquisito. Dá uma flor branca. Este aqui. Depois tenho aqui um outro que é parecido com aquele, só que este tem espinhos e o outro não tem espinhos. É bastante interessante derivado ao formato. Vocês estão a ver. Olham para um e olham para outro. Tem o mesmo formato, só que um tem assim estes espinhos e goçados. Depois está aqui mais uma colónia, também muito gira, que também já está ali com uns pontinhos para dar flores. E pronto. Esta composição também está aqui muito gira. Esta está aqui toda para abrir. Imaginem, quando isto estiver tudo aberto, fica um espetáculo, não é? E então, já tem algumas abertinhas. Foi as primeiras que abriram hoje. Esta lebovia também está aqui. Muito linda. É das flores amarelas. Ela está completamente cheia de betões. Vamos lá ver como é que vai correr. Os cactos, por norma aqui, é o sol que eu lhes dou. Pouca água. E não costumo adobar meus cactos. E eu todos os anos tenho imensas flores. Quem me acompanha já sabe. Que eu aqui, é o solzinho que eu dou aqui nas minhas telhas filtradas. Estes que eu vou mostrar agora. Estão todos aqui na minha cobertura de acrílico. E levam muitas horas de sol. Mas realmente é um sol filtrado. E elas adoram estar aqui. Esta rubuta também está com uma florzinha muito gira. Aqui a mamamilaria. A longata rubra. Que esta é de espinho vermelho. Também já está com algumas florzinhas cor-de-rosa abertas. Depois tenho aqui uma opúntia. Também muito gira. Esta é uma cristata. Que é de espinho vermelho. Também está aqui. Muito bonita. Ali são eufórbias. Cristatas também. Por aqui tenho mais uma floreira de cactos. Tenho aqui vários cactos. Isto é uma floreira que eu já fiz no ano passado. Também já tive aqui flores neste no ano passado. E já está com vários botões também para dar. Este aqui é um ischnopse subdulata. E este. Depois este aqui é o ischnocereus rigidíssimos. Que é o cacto cor-de-rosa. Está aqui muito bonito. Cresceu bastante. É um cacto que eu também gosto imenso. Derivado à sua cor. Ainda não me deu flores. Vamos lá ver se é este ano. Depois tenho este aqui. Que é muito giro também. Tem assim umas formas cilíndricas. Bastante bonito. Depois tenho aqui mais este aqui também. Que é um ischnocactus platycanus. Ai, credo. Eu vou-vos mostrar que eu nem sabia nada disto. Estão a ver? Pronto. Cá está. Depois tem aqui mais uns muito bonitos. Aqui é uma opuntia spinóceus. Esta aqui. Também muito giro. Mais aqui uma mamilaria. Que eu penso que as mamilárias também são cactos, não é? Porque elas têm espetos. Algumas não têm espetos. Mas neste caso, eu vou mostrar como sendo cactos. Eu penso que é cactos também. E então, esta aqui é a mamilaria. Mas mimama, ela tem muitos betões. Isto, quando abrir tudo, vai ficar um espetáculo. Cá está. Este também é muito lindo. É uma colónia. Ele tem uns tons de azul. Muito bonitos também. Já cresceram também. Os cactos, por norma, não são assim plantas que crescem muito. Mas eu até nem posso queixar, porque esta floreira até está bem cheia. Inclusive, tenho ali um que eu até o tenho de tirar, que ele está muito atafegadinho. Vamos então, para quem não gosta de cactos, lavar as vistas. Aqui com algumas suculentas. A minha lovely rose está com as florzinhas a começar de abrir. E então, para quem gosta de suculentas, temos aqui algumas, mesmo aqui à mão de semear. E então, o que é que nós temos aqui? A minha queriense com florzinha. Estão lindas, não são? Branquinhas. Olhem só as cores, como elas estão lindas e maravilhosas. E pronto. Aqui é uma liptix. E então, mais cactos para vocês. Temos aqui mais uma composição, que aqui é um cédum. Que ele, por norma, morre e depois começa a arrebentar novamente. Onde eu tenho aqui mais mamilárias. Esta mamilária aqui é no Nessis. Esta aqui. E também está com botõezinhos. Aqui mais uma colónia de cactos muito bonita. Também já tem botões, se vocês vão a ver. Aqui é uma crássula. Que, por acaso, está a começar de abrir as flores. Mas hoje não é o caso de nós ver. Assim como a minha Laui. Também está aqui com uma bela floração. Mesmo a abrir quase. E com uma tonalidade de cor-de-rosa. Vocês já viram que giras que estão. As hastes florais. Prontos. Aqui ao lado. Temos aqui este arranjinho. Quem é que se lembra dele? Eu estive aqui a dá-lo um jeitinho. Porque as plantas estavam muito grandes. E eu cortei-as e meti umas plantas mais pequeninas. Aqui neste meu arranjinho. Isto não é um cacto. Mas ele dá umas flores também muito lindas. Aproveitando aqui para mostrar. Aqui este aqui. Estão a ver? Que é um Adromichus Mariana Coral. Que ele está também com umas coisas muito lindas. Parece artificial. Não é verdade? Pronto. E depois tenho aqui este. Também tem uns piquinhos. E eu deduzo que seja também um cacto. Ele dá umas florzinhas. Ou será uma mamilária? Espera aí. Eu tenho aqui a identificação. Exatamente. É uma mamilária. Gracis. Oruga. E então vai ali para o sítio. Para eu não a perder. E ela também dá umas flores de cor de rosa. Bem bonitas. E pronto. Aqui a minha composição. Que já tenho. É feita num vidro. Quem se recorda que eu fiz. Não tem furo. E olha. Já está aqui. E eu diria. Já perto de um ano. E não morreu nenhuma planta. Apenas eu tive que tirar algumas. Porque o arranjo estava muito tapadinho. Porque as plantas cresceram muito. E pronto. Também temos aqui florzinhas. Para quem não gosta de cactos. Vamos dar aqui uma passagemzinha. Esta também está muito linda. E temos aqui mais vários cactos. Para nós então dar uma vista de olhos. Temos aqui uma composição. Que também já vai dar botão. Já está com um botãozinho para florir. Estes também. Isto aqui. É uma. O meu fórbio é obesa. Mas também não importa. É mostrada na mesma. É muito gira. Também dá umas flores muito lindas. Este aqui fica enorme. Mas eu achei. Porque disseram para pôr num vaso grande. Que ele fica muito bonito. Mas eu parece que gostei de o ver assim. Aqui pequenininho. E então. Porque as plantas. Se tiverem vasos pequeninos. Não crescem muito. Portanto. Conforme vocês quiserem. Se quiserem que elas cresçam. Dê-lhe um vaso bem mais à vontade. Se quiserem nas manter assim. Num espaço pequeno. Elas com certeza não se desenvolvem tanto. Portanto. Depois. Este aqui. É este. Certo? Também é muito bonito. Olhem as cores. E vamos ter que avançar. Porque tem muita coisa ainda para mostrar. Este também está super lindo. Este aqui. É uma mamilaria. Vuburnessis. Esta aqui. Tem uns espetos bem afiados. Mas ela é muito linda. E eu penso que isto será. Flores. Estão a ver estas coisinhas brancas. Eu estou muito ansiosa. Para ver o que é que vai sair daqui. Porque no ano passado. Eu acho que ele não floreu. Todos estes floreiram. Este aqui também. Não tenho a certeza. Também é muito lindo. E não tenho a certeza se floreu. Ali é mais uma composição. Tem aqui. Mais uma mamilaria. Alongata cristata. Também muito gira. Este também está cheio de betões. Para dar flores. Ali é uma outra mamilaria. Aqui é uma lubovia. Esta aqui. Certo? Que é esta aqui. Que está com muitos betões. Ali é um castelinho de fadas. Que não está muito contente. Eu penso que ele deve ter bebido mais água de coco de via. Se bem que eu até estou a dar muita sede aos meus cactos no inverno. Agora já estamos na primavera. A altura de mais trabalho para mim. Que eu tenho que aumentar as regas das plantas. E eu como tenho tanta planta para regar. Vou ter muito mais trabalho daqui para a frente. Mas pronto. Faz parte. É uma escolha minha. Em ter assim tantas plantas. E é claro. As plantas dão trabalho. Os cactos. Realmente é só mesmo regar. Não me dão trabalho nenhum. E são as plantas que dão as flores mais encantadoras. E então também tenho aqui várias. Esta aqui é muito giro. Estão a ver aqui? É bastante diferente. Aquela rubútea verde. Eu achei-a muito linda. Porque ela é mesmo verdinha. Também está cheia de betões. Estes cactos. Fui uma amiga minha que me deu. A Fernanda. Está aqui. Muitos giros. E depois. Isto é mais uma cristata. Que também está aqui. E depois vou-vos mostrar. Uma cristata. Igual a esta. Que ela atualmente deixou de ser cristata. Depois. Tenho este. Também super grande. E mais um castelinho de fadas. Os meus liptons. Não são cactos. Mas olha. Estão a começar a dar dentro. Outra renovação de liptons. Ah. Temos aqui um cacto colorido. Este aqui. Por acaso. Já está aqui há muito tempo. Já vai para dois anos. Que eu tenho aqui o bichinho. Ou um ano e meio. Eu nem sei. E o que é certo. É que este aqui não morre. Prontos. Eu digo porque eu já perdi uma vez. Um desses coloridos. Aqui mais uma composição. Com vários meninos. Aqui uma outra composição. Que eu não posso estar a falar um por um. Que senão isto vai ficar imenso. Saltando aqui para as suculentas. Vamos ver aqui estas flores. Ainda não abriu por completo. Que é desta gordinha aqui. Muito gira. As minhas falcatas. Olha. No sítio das flores. Está nascer a nova plantinha. E pronto. Vamos ver. Olha. Estas flores aqui. Que é da. Não é? Do pacificto compacto. Olha que giras que são. Muito lindas também. E pronto. Aqui uma olhadela. As suculentas. Para quem não gosta de cactos. Só para fazer. Assim. Uma passagemzinha. E pronto. Cá está. E vamos então ver mais cactos. Ora. Continuando aqui no meu cantinho. Temos aqui mais uma composição. Aqui. Este aqui. É o. Uma paródia. Estão a ver aqui. É o nome deste amarelo. Ele é muito giro. Ele é verde e amarelo. Também é uma colónia bastante bonita. Depois tenho aqui um outro. Que isto é bastante especial. Que isto é uma. Uma. Austro. Pum. Olha. É melhor vocês verem. Certo. Pronto. As minhas unhas estão horríveis. Eu escondei ali a mexer na terra. E então pronto. Não reparem. Depois tenho aqui mais uma. Uma colónia de. Da. Não é. Da mamilaria alongata. Aqui é uma cristata. Já bastante grande. Que eu tenho. Depois aqui ao lado. Tem estes muito fofos. Olhem só que giros. Bastante grandes. Vamos meter assim ao longe. Para vocês verem. Estão a crescer muito bem. São muitos giros. Branquinhos. Estão a ver. Olha que giros. E então aqui. Tenho aqui um muito bonito. Também. Nunca me deu flores. Este aqui. Que é o Notocactus. Magníficos. Ele tem uma colónia. Bastante grande. De bebés. Estão a ver. É um cacto maravilhoso. Eu já vi ele dar umas flores. Amarelas. Mas este por acaso. Ainda não me deu flores. Aqui é mais mau ponto. E do espinho amarelo. Já deu flores também. E então ele está a pedir. É um vaso maior. Aqui uma outra. Uma outra composição de cactos. Temos aqui este cereus. Muito grande. Estão a ver. Aqui é um chiquichiqui. Também. Que é uma cristata. Mas está a deixar de ser cristata. Aqui mais um castelinho de fadas. E este aqui está a morrer. E eu vou-vos dizer porquê. Porque ele era. Eu quando regava. Não sei porquê. Regava sempre por cima. Porque ele era tão rijo. E eu penso que ele não gostou de levar água. Por isso é que ele. Ele está a morrer. Mas não faz mal. Que eu depois meto ali outro. E aqui são uns pequenininhos. Mesmo aqui ao lado. Temos aqui mais uma composição. Aqui. Isto não é um cacto. Mas é uma eufórbia. Mas tem uns espetos. Bastante afiados. Que esta eufórbia. Ariginosa. Estão a ver. Prontos. E depois. Estes cactos aqui. Estão a apontar. Também os betões. Para dar flores. Este também é muito bonito. Tem uma cor muito gira. E aqui ao lado. É uma outra plantinha. Que eu. Não sei o nome. Mas ela é muito gira. Porque ela dá umas folhas. Por acaso. Neste momento. Ela não tem folhas. Mas ela é bem diferente. Aqui ao lado. De florzinhas. Para vocês. Este aqui. É. Um. Nosso. Sedum. Little. Também conhecido. Por pequena joia. Portanto. É um sedum. Estão a ver aqui. A plantinha. E ele está muito bonito. Atualmente. Não é cacto. Mas. Também tem direito. A ser mostrado hoje. E eu com certeza. Quirei mostrar outras vezes. Agora aqui. A minha coleção de rabinhos. Vai ter que ser muito rapidamente. Porque a maior parte de vocês já conhece. O vídeo já está muito longo. Meu rabo de gato. Já está ali também. A apontar flor. Botão. Para dar flores. O meu rico menino. Rabo de macaco. Também está ali. A começar. De dar. Mais uma perninha. A crescer. Deve ser para dar as boas-vindas da primavera. O meu rabo de raposa. Cresceu imenso. Está muito grande. Grande. Imaginem. Este foi um. Uns toquinhos. Que a minha amiga Celeste me deu. Este aqui. Fui uma outra amiga. Que eu comprei. Eu meti os todos juntos. Que são todos da mesma espécie. Depois o meu outro rabinho de macaco. Este aqui. Também. Já tirei várias perninhas. Para. Para dar a amigas. E o bichinho. Continua com o vaso completamente cheio. O meu rabo de rato. Está aqui. Tudo florido. Florido não. Está com muitos betões. Imaginem. Quando isto começar tudo a dar flores. Leva. Leva só. Todas estas plantinhas. E então. O sol é o que faz florir as plantas. E então. Este aqui. Tem que ter sempre cuidado com as colchonilhas. Porque elas adoram. Este rabinho de rato. Não sei porquê. E então. O que é que nós temos aqui. Este aqui também. Está a começar de apontar as flores. Não vai tardar. Há umas flores maravilhosas. Eu tenho a identificação dele. Espera aí. Este aqui é um. Aporocatus. Ma-li-si. Não. Ma-li-soni. Olha. Ele é de tal umas flores tão lindas. Cor de rosa. Vocês depois vão ver. E vão ficar encantadas. E pronto. Aqui no meu cantinho. Este é o último capo. Que eu vou-vos mostrar. Que este era uma cristata. Que deixou de ser cristata. E então. Eu trouxe-o para aqui. E então. Agora. Vamos ver. Alguns cactos. Que eu tenho. Na parte do meu telheiro. Eu não vou mostrar. Todos os meus cactos. Porque isto. O vídeo está super gigante. Numa outra oportunidade. Com certeza. E pronto. Aqui no meu telheiro. Vamos dar uma vista de olho. Nas minhas floreiras. De cactos. Que eu tenho por aqui. E então. Fiz esta nova floreira. É tudo mamilárias. São muito grandes. Algumas delas. Como podem ver aqui. Aqui a mamilária. Esta grande. Marquisiana. Ela dá também. Sempre muitas flores. E então. Todas as mamilárias. Que eu tinha aqui atrás. Eu juntei-as todas. Fiz esta floreira grande. Cheia de mamilárias. Algumas delas. Já estão com os betões. Também para dar. E então. Cá estão. Isto é mais uma das minhas floreiras. Depois. Esta floreira aqui. Eu também estive a dar um jeitinho. Porque ela estava muito apertada. São bolas muito grandes. Que dão flores maravilhosas. E então. Aqui. Também é uma cristata. Muito bonita. Ali mais mamilárias. E então. Esta floreira ficou bem melhor. Já há muito tempo. Que eu andava para. Para lhe dar assim. Um bocadinho mais de espaço. Porque as plantinhas estavam muito. Muito grandes. E então. Cá está. Aqui uma outra. A floreira também de cactos. Aqui com este super grande. Vamos lá ver se é este ano. Que ele me dá flores. Este aqui. Nunca me deu flores. Mas. Pode ser que seja este ano. Isto é um. Gimónicalício. Não é? Ginocalício. É o nome deste. Depois este aqui também. Este sim. Este dá muitas flores. Foi uma cunhada minha que me deu. Que é este nome aqui. E então. Cá está. Este. Muito bonito. Aqui uma suculenta pelo meio. E aqui é uma. Também uma colónia de. De mamilaria. Povinata. Este é muito gira. Porque ela. Faz colónia. Depois aqui mais uma. Mais o. Estes cactos são muito bonitos. Aqui. Nunca me deram flores. Estou também assim. Naquela expectativa. Para ver que tipo de flores. É que ele dá. E este aqui é uma. É uma colónia também. Já são bastante grandes. Dão umas flores. Muito lindas este. E então. Esta é mais uma floreira. Aqui uma outra floreira. Também. Que eu estive aqui a dar-lhe um jeitinho. Aqui estes dão umas flores também muito lindas. Mais uma mamilária. Isto é uma cristata de uma opúntia. Que elas estão a ver ali. Com uma perninha normal. Também ali dá umas flores amarelas. Esta lobovia. Fantásticas as cores. E pronto. Cá está. Mais uma floreira. Aqui mais uma floreira. Que eu também andei a fazer. Recolhi alguns cactos que eu tinha aí em vasos. E então meti-os todos juntos. Esta está muito bonita. Também quando ela der flor. Que esta aqui é uma mamilária. Estão a ver. Mas ela dá assim umas coroas de flores também. É muito grande já. Ali uma outra cristata. Aqui mais estes picudinhos. Ali este também é muito bonito. Mais uma cristata. Mais um azul. E pronto. Cá está. Aqui alguns dos meus cactos. Cacto de parafuso. Também não podia deixar de faltar. Vamos lá ver se aí este ano que ele me dá flores. Está muito grande. Mas ainda não me deu flores. E eu já tenho. Já vai para dois anos. Cresceu muito. Mas flores. Nada. E pronto. Aqui mais uns belhotes. E vamos ver onde é que está o meu apolo. Ai, mas nem eu tenho aqui mais. Olha, tenho aqui mais esta mamilária longata. Que é um vaso bastante grande. Os meus cactos de amendoim. Olhem-se só. Cheios de flores. Este é um vaso muito grande. Que são flores cor de laranja. Olhando aqui para cima. Tenho aqui um outro vaso. Que tem rabo de rato. Também com flor. É o meu segundo vaso que eu tenho. E aqui a cata amendoim. Também das flores cor de laranja. Então eu tenho assim dois juntos. Aqui umas perninhas que eu fui juntando. E atualmente também está prestes a florir. Ora cá está agora o meu apolo. Que veio muito rapidamente vos cumprimentar. Como já é habitual. Não é pequenino? Diz assim. Olá. Como é que vocês estão? Estão muito bom. Obrigada. Deixe a dar a patinha? É. Olha só o exibidor. Prontos. Assim eu agora vou passear com o meu pai. Estou à esperinha dele. Não é, meu telito? É. Prontos. É sempre o costume. Vir muito rapidamente e cumprimentar as pessoas. Não é? Agora dê-lo para isto. Todas as semanas é o mesmo filme. Aqui a rebolar, a rebolar. Oh, meu Deus. Se eu treinasse para fazer isto, ele não obedecia. Vá, anda lá. Já chega de exibição. Já chega. Anda cá. Anda cá. Oh, sorte de mim. Olha os minutos a passar. Vá, anda cá. Diz assim. Pronto. Já me exibi. Beijinhos. Diz assim. Até para a semana. Beijinhos. Tchau, tchau. Tão lindo. E então vamos nos despedir aqui neste cantinho, onde eu tenho aqui uns cactos que me passou. Isto é na minha cobertura de acrilho, que eu estou. Mas antes disso, vou mandar beijinhos para a Sandra de Albuquerque, presidente prudente em São Paulo, no Brasil. E então, muito rapidamente, mostrar os últimos cactos que eu não os vou mostrar todos. Ainda tenho alguns, mas esses não vou mostrar porque fica muito longo o vídeo. Tenho mais uma composição aqui, com mais cacto amendoim, aqui um cereus cristata, aqui eu acho que é o rabo de sereia, que foi comido pelos caracóis, mas eu já meti ali um bocadinho de granulado. E este eufórbio, eu queria que vocês vissem se dava para ver a flor. Ai, que isto não dá. Bom, já vi que não dá. É uma flor minúscula, que dá nesta eufórbia bariagata, mas não faz mal, porque não consigo focar. E então, aqui neste outro arranjinho, tenho aqui uma plumosa, que também dá umas flores muito lindas. Aqui esta mamilária também está alongada, também. Não, esta não é alongada, esta é outra. Também está com flor. Estão a ver? Muito gira. E então, esta é uma outra composição, onde eu tenho aqui, aqui um, não é, um jadromichos, também, já são bastante grandes, esta colónia. Depois aqui mais uma composição, onde eu tenho alicates e suculentas, que eu às vezes faço destas coisas. E então, esta é uma outra mamilária, que também tem florzinhas. Mas, imagina, não estão abertas. Esta aqui, está muito bonita, que é a Rusby. Deixa eu ver a Rusby, que ela também dá umas flores muito lindas. Vamos aguardar para ela abrir. E depois, aqui, é mais um arranjinho, onde eu tenho aqui suculentas e cactos, que é uma coisa que não se deve fazer. Mas, eu de vez em quando faço isto. Eu tenho aqui este, muito giro, de uma flor muito linda, em amarelo, que já fechou, para a minha pena. É uma colónia, como vocês podem ver, ainda tem muitos betões para dar. Depois, tem ali um outro cato, também muito giro. Ali é um gorduchinho. E aqui é um outro cato muito lindo. E pronto, espero que vocês tenham gostado de mais de um vídeo semanal. Foi um vídeo extremamente longo, mas eu acredito que a maioria gosta de ver. Inclusive, eu tenho pedidos para eu não baixar o tempo do vídeo, porque as pessoas apreciam cada minuto. E é isso que dá motivação, realmente, para continuar por aqui, sempre a fazer vídeos para vocês. Então, deixe o seu dedinho para cima. Se inscreva. Fiquem muito agradecida. Fiquem todos com Deus. Beijinhos. E até à próxima quarta-feira. Tchau, tchau.